Olá, agora eu irei mostrar pra vocês como fazer o upgrade da versão 4.3.4 e da versão 4.3.3 Também pode ser para outras versões, eu vou pôr no título as versões que você quer Caso você não consiga fazer isto, é... Caso você não consiga fazer ela, você pode... Pera aí... Caso você não consiga fazer pelo tutorial, pelo vídeo, eu tomei erradinho hoje, foi mal Você... Eu vou botar o site embaixo e vocês podem fazer normalmente Lembrando, se você comprou o seu iPod e já veio com essa versão, não tem como refazer o coisa E eu não aconselho fazer isso com o iPad 2 Porque eu li em alguns blogs, tutoriais, que não é aconselhável fazer o... É... Jailbreak por cima Jailbreak e o... Caralho E o upgrade Pra qualquer versão Não é aconselhável Então vamos lá Antes de tudo, desliga o seu iPod Mas já ta desligado É... Não, conecte o seu iPod ao computador Primeiro passo de tudo Conecte o seu iPod ao computador Desligue ele E abra o iTunes Com isso, com isso Você terá que pôr o seu iPod em modo de DFU Que nem no Jailbreak Ai... Tô burro Tô velho Então vamos lá Pressione o botão Home e Sleep durante 10 segundos 1, 2, 3, 2... Tá? Depois de 10 segundos você vai ter que tirar o botão Sleep Ou Wake Up Tanto faz E continuar pressionando o botão Home Como eu fiz agora Esse botão no Home Durante 15 segundos Ou até aparecer a tela No iTunes Falando que isso entrou em modo de recuperação Como aqui Nisso Você vai ter que ir em... Caralho Em meu computador Descocar o C Windows System System 32 Drivers Etc Host Abrir com o bloco de notas Isso é pro Modus XP E vai ter que pôr isso daqui Que já tá aqui Isso aqui eu vou botar na descrição Lá embaixo Tudo isso Põe e fecha esses dois Aí você vai fazer o seguinte Pera aí Você vai pressionar o botão Shift E vai clicar em Restaurar Aqui E Restaurar Aparece uma tela Aí você põe a opção 4.3.3 Ou a versão Que você quer Disponível Mas É... Pô Caralho Mas só pode algumas versões Que eu vou pôr Depois Eu vou pôr o 4.3.3 É restaurar Tá achando o software E depois com tudo isso acabar Eu volto Vocês podem ver aqui Ele tá restaurando o software do iPod E aqui Já estamos Tudo completo Já volto O iPod agora está sendo Está reiniciando Isso aí que foi normal Ah não Toda a gente Pobre a foda Meu irmão Pronto Eu já fui restaurado Regulação 4.3.3 Regulação 4.3.3 Aqui Vai pedir pra configurar o seu iPod Eu vou pôr o meu Meu coisa Cadê? Não G12 certo Então é isso daqui Continuar Ele vai ser restaurado Então é isso pessoal Valeu Muito obrigado por ter visto o meu vídeo E até a próxima